Ao meu redor, nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição. Mas só Cristo ama todas elas, sejam crianças ou velhos, seja lá quem for. Seu coração está ganhando, em seu perdão, te graças perdoam. Por isso sinto que é meu devido, em minha vida sempre há tudo. Eu me sinto, 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 eu me sinto. Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto. Que possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser. E nova criatura me tornei, a minha vida ele completou. E agora nesse mundo escuro, tenho a missão, só brilhar a luz que ele deixou. E pela sua misericórdia, quero ser e sempre aprender. Eu não sinto, eu me sinto. Ser como Cristo Cumprir o que eu devo fazer Ser como Cristo Ser como Cristo E cumprirei o meu dever Se fizer o seu querer Que possam todos ver A Cristo em nós A Cristo em nós Amém.